Olá pessoal, estamos de volta a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, você que não nos acompanha ou está acompanhando a partir de hoje, todas as terças-feiras nós temos um novo podcast, trazendo conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. A nossa ideia sempre é trazer toda essa jornada de integração da cadeia, de ponta a ponta, da parte de vendas, pós-vendas e experiência do cliente, mas está levando como tema transformação digital, que é o que nós somos tão apaixonados. E você que nos acompanha a partir de hoje ou que já não acompanha, não esqueça, siga aqui, nos clique no YouTube, ali no sininho, para lembrar todas as vezes que a gente tiver um novo episódio, entre no nosso Instagram, entre nossas redes sociais, como também no nosso site cvcrm.com.br, que sempre tem muito conteúdo relevante para você, incorporador, para você que é apaixonado pelo mercado imobiliário. E hoje eu tenho o prazer de convidar uma mulher que a gente já conhece muito, posso chamar de amiga, né, Elisa? Uma pessoa que tem uma grande relevância no mercado imobiliário pelo seu conhecimento técnico sobre o mercado, mas principalmente com um projeto muito legal, que é Mulheres no Imobiliário. Elisa Rosenthal é formada em arquitetura pela MAKINZ, e tem pós-graduação em administração de empresas, com extensão em negócios imobiliários pela FGV, atuou por mais de 15 anos nas principais empresas do segmento imobiliário, até empreender em 2017. Hoje, além de projetos personalizados pelo mercado imobiliário, é podcaster, né? É uma mentora de profissionais e tem como missão aumentar o número de mulheres nesses cargos de liderança no setor. É a primeira paulista a ser certificada pelo curso Lideranças Avançadas das Mulheres pela SKATE, em parceria com a San Diego Universidade da Califórnia e mentorando o programa de certificação. Que currículo, hein, Elisa? E ainda mais, ela tem grandes dois livros, né? Tem o primeiro que é autora dos livros. Proprietárias, a ascensão da liderança feminina no setor imobiliário e, degrau quebrado, a jornada da autoliderança para as mulheres de ascensão. Poxa, eu fiz questão, Elisa, de ler esse currículo para mostrar o quanto competência, não só levar o tema da importância da mulher, mas o quanto você conhece o mercado imobiliário. Mas nada melhor do que você falar um pouco sobre você. Então, seja bem-vindo à nossa mesa, seja bem-vindo ao nosso CV na prática. Obrigado pela presença, Elisa. Fale um pouquinho sobre você. Obrigada a você. Obrigada a você, Fábio. Muito bom estar com você de novo. Esse encontro que a gente já tem acompanhado nos últimos anos. É um prazer fazer parte do grupo. E falar desse tema que eu sou tão apaixonada. Acho que o currículo vem mais para dar base para toda a nossa conversa, para a gente falar que tudo que a gente vai trazer aqui nesse bate-papo tem embasamento, tem fundamento, tem... A gente não está aqui no achismo. A gente está trabalhando com bastante referência técnica. E quando a gente fala de um ambiente que usa tecnologia, que usa dados, que usa estruturas que vão melhorar a performance do nosso setor, essa é uma pauta importante. E aí, nossos ouvintes podem pensar, mas por que falar dessa pauta das mulheres é importante para o meu negócio? Acho que a gente pode começar desse ponto de partida. E por que ter um movimento que hoje é o Instituto Mulheres do Imobiliário, que eu comecei há quatro anos, é relevante para um mercado como o nosso? E o que isso traz de diferencial para o nosso dia a dia? Para quem usa uma ferramenta tecnológica, para quem pensa em mercado imobiliário? Acho que a partir dessa provocação, a gente pode começar a conversar e entender por que eu estou aqui falando sobre isso. Então, você comentou que eu já passei por mais de 15 anos em incorporadoras, eu tenho uma experiência em incorporação e desenvolvimento imobiliário, sei da importância que ferramentas e que boas práticas têm nesse modelo de negócio, nessa jornada de desenvolvimento. E aí, Fábio, eu vou fazer um convite a você, refletir e nossos ouvintes, e pensar qual o papel da mulher dentro das incorporadoras, essencialmente. A gente sabe que a força, eu costumo dizer que a força motriz das incorporadoras nacionais, mas ela é feminina. A gente sabe que a gente tem, especialmente em setores como arquitetura, desenvolvimento de produto, marketing, na parte de RH, jurídico, a presença massiva de mulheres. Agora, quando a gente vai olhando para cargos de liderança, essa presença vai diminuindo. E o que isso, de fato, impacta no produto imobiliário? Então, vamos fazer agora um retorno ao começo do Instituto Mulheres Imobiliários, quando eu fundei esse grande movimento. Eu comecei a perceber que as mulheres não estavam nas mesas onde as decisões são tomadas, porque não se entendia o motivo para isso. Por que eu preciso ter mulheres junto dessa tomada de decisão, dessa parte estratégica? Como você bem disse na nossa abertura, eu sou arquiteta de formação, venho trabalhando no mercado com a parte de estratégia de desenvolvimento e acompanhando tendências do setor. E a gente sabe, sem muitos dados, a gente sabia sem muitos dados, que as mulheres, elas interferem na decisão de compra do imóvel. E o que eu fiz pelo Instituto? A gente fez diversas pesquisas com várias empresas reconhecidas do setor para identificar qual que é o papel da mulher na jornada da decisão de compra do imóvel. E nas nossas pesquisas, Fábio, a gente identificou e aí conseguiu metrificar e trazer por meio de dados o percentual de influência que a mulher traz na decisão de compra do imóvel. Eu trago bastante desses dados e o debate sobre isso no meu primeiro livro, Proprietários. Então, quando você coloca a mulher como uma grande influenciadora que ela é, como uma tomada de decisora, como uma investidora, e atualmente já com mais de 35% dos contratos de financiamento sendo assinados exclusivamente pelas mulheres, ela é uma decisão muito importante nessa tomada, nessa compra do imóvel. Quando você tem o papel feminino ali na ponta e todo o nosso mercado está orientado para compra e venda de imóveis no final do dia, seja ele residencial, comercial, como é que a gente volta isso dentro de uma escala estratégica em pensamento de marketing, desenvolvimento de produto, posicionamento de mercado, pensamento institucional, todo esse pensamento estratégico trazendo a mulher para a mesa de estratégica, para a mesa de decisões. Então, foi nessa provocação que eu venho trabalhando nos últimos quatro anos, não só pelo Instituto, mas também como minha atuação, em mudar o olhar do mercado para um olhar mais diverso, mais inclusivo, mais empático, com maior equidade de gênero e toda essa cadeia desse guarda-chuva de diversidade, que a pauta de gênero está dentro dessa temática de diversidade, que hoje ela está abarcada no tripé ESG de governança socioambiental. Essa é a visão macro do tema que a gente vai desenvolver. E é legal como você falou, vem da sua experiência do mercado imobiliário e a dor que você sentiu justamente da valorização e para ter essa equiparação, eu diria, essa igualdade das mulheres no mercado imobiliário. Falando, antes de entrar no Instituto, então um pouco da sua experiência hoje, você ainda atua como arquiteta? Você ainda trabalha em projetos de incorporação, projetos de construção civil? Eu atuo sempre com uma consultoria em desenvolvimento de negócios, com um olhar estratégico para produto e para o mercado imobiliário. Então, eu converso bastante com incorporadores que hoje precisam de um olhar estratégico em termos de posicionamento, de mercado, estratégia de dados, de marketing. Então, é um olhar como na época a gente chamava de gerente de negócios, que é a exposição de quem atua com o olhar de business. Hoje, esse cargo, os cargos vão mudando, evoluindo. Hoje, se chama business development, que nas empresas tem essa função de business dev. Então, a minha consultoria é focada em business dev com base na experiência, não só das grandes incorporadoras pelas quais eu já trabalhei, como o Tishman Spire, Empar, que foi a viver, também BKO, muito conhecido em São Paulo, e trazendo isso para dentro dos incorporadores e desenvolvedores com esse olhar de desenvolvimento. Bacana. E com certeza você olha com essa ótica de entender o público-alvo daquele produto. entender quais são os planos de viabilidade, entender que nem o público-alvo. E as mulheres têm peso fundamental nisso, com certeza. Como você falou, 30% das assinaturas de contrato praticamente já são feitas exclusivamente para a mulher. Foi isso, Dado? 35% já dos financiamentos. No perfil de investidores, a gente identifica que mais de 40% de investidores têm perfil feminino. E os homens estão influenciados em 62% pelas mulheres na tomada de decisão de compra do imóvel. Você vê, 62% de eles são influenciados. A gente tem diversos dados. Resumindo, a mulher que decide. A gente tem diversos dados. Exatamente. E aí a gente tem outros dados. Quando a gente vai falar em estratégia de vendas, e muitas dessas incorporadoras hoje têm as houses de vendas, são suas equipes próprias de vendas, são olhares que eu consigo mudar por essa visão, por meio de dados. Por exemplo, as mulheres, a gente mediu isso por base de dados, e nosso banco de dados, essa pesquisa envolveu mais de 2 mil pessoas, que as mulheres visitam menos os estandes de venda. Tá, elas influenciam, mas não gostam de visitar os estandes de vendas, né? Gostam. Gostam, elas visitam. Só que elas visitam menos por quê? Porque elas têm uma maior busca por meio de portais e anúncios, e também por meio de imobiliárias e corretores. Então, se a gente for olhar, vamos olhar agora o perfil social, né? Na sociedade, o papel da mulher na sociedade, que é o que eu trago no meu segundo livro. As mulheres, por vezes, elas estão envolvidas nas suas carreiras, trabalhando numa jornada múltipla de trabalho, que não é nem tripla, porque são várias jornadas simultâneas. Muitas vezes, essa mulher, na maioria das vezes, ela não tem tempo de ficar fazendo grandes visitas ali, porque ela está cuidando da família, está cuidando da administração do lar, da sua carreira, da sua vida pessoal. Essas camadas que a gente vai sobrepondo na nossa vida executiva, e a gente já falou aqui de mulheres que têm uma vida executiva e que são investidoras e que são cobradoras de imóveis, ela vai pesquisar mais nas redes sociais, ela vai pesquisar mais por meio de sites e de portais, e aí, quando ela vai para um estande de venda, ela vai muito mais decidida. Ela já tem as informações que ela precisa. E aí, como é que a gente fala isso do ponto de vista estratégico e com tecnologia? Como é que você tem feito a sua estratégia de marketing digital pensando em abordagem de gênero? Será que você está colocando esse fator diferencial na sua forma de trabalho do digital? Então, essas são provocações que a gente consegue fazer, porque a gente sabe muito bem hoje, né, Fábio, que o dado, ele tem endereço, ele tem destino. A gente trabalha... A estratégia do nosso marketing, o marketing digital, ele usa muito dessas estruturas sociais, né, sociológicas. A gente tem que olhar muito comportamental, ele é muito perfil comportamental de como é, aonde, que momento você vai atingir o teu, né, tão desejado lead. Aí, vamos trazer o lead para a mesa. O lead é uma pessoa que está ali vagando na internet, e você tem que captar naquele momento em que você vai impactar com a sua mensagem. Se eu te dou todas essas ferramentas de quanto que a mulher é grande e influenciadora, que ela é uma decisora, que ela visita menos os estandes, pesquisa mais, dá mais valor para o papel do corretor e da imobiliária, você tem uma verba definida de marketing. Aonde você vai investir? E atingir um homem que, por exemplo, está num site ali de finanças e tal, ou uma mulher que poderia estar ali vagando num site de pesquisa de imóveis e, de repente, ela é captada, impactada, e aquilo pode converter melhor. Então, esse tipo de análise são importantes para mostrar para o mercado que a presença feminina, ela é um fator importante em retorno e resultado financeiro. E aí, a gente vai falar de bolsa, a gente vai falar de lucro. E, para isso, eu trago também outros apoios de pesquisa, e não só do Instituto Mulher Desmobiliário, como a gente tem a McKinsey, que é uma das maiores consultorias internacionais, e que já apontou no seu relatório anual, em parceria com a iniciativa Lean In, que mulheres em cargos estratégicos e de liderança aumentam em até 22% a lucratividade das empresas. Ah, até 28%. Então, a gente vai trabalhando... 22%. Então, quando a gente vai trabalhando com esses dados e referências, eu pergunto, né? Por que, então, a gente não vê isso, de fato, imprimido no nosso mercado? E eu me lembro muito bem da primeira palestra, a abertura do Constru Summit do ano passado, com o presidente da SEBIC, reforçando a importância da presença feminina no mercado. Então, a gente tem visto agora as entidades de classe preocupadas com o tema, porque a gente... Conselhos, associações, sindicatos, atrasados nesse aspecto. Então, o Instituto, ele tem esse papel também nesse advoca-se institucional com as iniciativas do setor para criar caminhos para traçar essa melhoria de representatividade. Como é que a gente leva as mulheres para esses lugares? Porque muitas vezes eu ouço assim, Fábio, ah, mas não tem mulher. Não tem mulher para falar no meu evento. Não encontro mulher. As mulheres não querem ir. Então, um dos papéis que eu tenho feito há quatro anos também, do ponto de vista agora do lado feminino, é mostrar o quão importante essas mulheres estarem nesses palcos, aceitarem esses convites, levarem as suas histórias, as suas experiências para esses ambientes. Esse é um trabalho que ele tem duas frentes, uma via de duas mãos. Você tem que estar trabalhando na pauta feminina e na pauta institucional com as empresas e com o setor. Mas você falou vários pontos aí bem interessantes. Eu pegando aqui, o primeiro você falou ali do conhecimento do seu técnico e falando sobre a importância da captação do lead. Eu vou tentar trazer um contexto agora tecnológico e da nossa esteira. O que é que a gente ajuda as construtoras a serem mais produtivas, a ter um ROI menor e aí ter um lucro maior? E aí a gente tem um dado de 28% a 34%, a gente consegue trazer mais retorno financeiro em todos os investimentos que são feitos pela incorporadora. Por quê? Porque lá ele vai ter o dado, ele vai ter o lead, ele vai ter a persona do lead. Então muitas vezes é isso que a gente, com tecnologia, tem que entender. Então como você fala, poxa, se eu entendo que o público feminino é fundamental até 62% da decisão de compra do imóvel, por que eu não impactá-los na minha mídia online tradicional? Saber como ela chega, medir essa origem, olhar meu funil para ver quem mais converte. É esse papel que a gente ajuda as incorporadoras a serem mais produtivas. Então você vê a importância de entender no cenário global, eu diria mais macro, o que a mulher impacta. impacta desde a compra e aí vamos agora para o outro lado, o incorporador, a pessoa que faz, ou o perfil de liderança que você faz, porque ela vai ter essa sensibilidade de entender a própria linguagem, como chegar nessa linguagem. Porque aqui dentro, Elisa, além de ter a venda do imóvel dentro do UCV, a gente também tem a experiência do cliente. Nas nossas palestras, hoje você lembra do Constru Summit, a gente sempre bate muito na experiência, você entende o persona do seu cliente. Porque eu não estou falando nem do lead, tá, Elisa? Eu estou falando do comprador, que já é seu público, que muitas vezes você não conhece. Você não sabe como ela é formada, para a sua linguagem ser feita em relação a isso. Então é bem bacana você trazer isso. O quanto você entender das mulheres, não importa se é fora ou dentro do seu negócio, que pode ajudar a exponencializar no lucro ou na produtividade. Então falando de tech. Agora falando de outra coisa, você falou do Constru Summit. Então quem não sabe, o Constru Summit é um evento nosso, do Cienge, do UCV, e esse ano a gente fará um grande evento, em 2023, com todas as empresas do ecossistema, sempre em setembro, e que Elisa sempre foi a host, muito bem, né, criada e desenvolvida, onde foi que ela remeteu aí de Zé Carlos Martins. E aí eu levo para o outro ponto. Cara, não é o papel só das entidades ou do Instituto, é nosso. Nosso incorporador, nós convidarmos você para esse podcast, porque isso tem que ser batido, insistido, de forma resiliente, informado o quanto é importante. Eu me lembro aqui, Elisa, a gente trouxe aqui nos últimos podcasts, as mulheres de São Paulo, a mulher da Pernambuco Construtora, várias mulheres que estão liderando com sucesso os seus negócios. E isso corrobora muito o que você está falando. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho que você faz, está fazendo em frente do Instituto. Aí eu quero te fazer uma pergunta, mas vamos lá, Elisa, você não acredita, é um mercado tradicional, sempre foi, não é verdade? Desde a área tecnológica, que agora está indo mais para o digital, mas é ainda um mercado muito tradicional e um mercado, de forma geral, mais masculino. Mas se eu olhar de forma ampla, ele não está evoluindo muito, esse mercado, em relação à inclusão das mulheres em carros de liderança? O que você acha? Acho que sim. E vou complementar a tua colocação. O papel essencial dos homens, como você, Fábio, como homens que atuam como esse papel de aliados à causa. E aí é uma visão muito madura do homem entender que não se trata de tirar o papel dele, pelo contrário, a gente endossa o papel do homem, é essencial, é fundamental. Agora, o que nós fazemos é abrir esse espaço para as mulheres assumirem esses lugares onde elas merecem, desejam, querem e têm todo o direito de estarem. Então, é muito importante fazer esse disclaimer, porque a gente tem que se colocar nesse lugar. Ninguém aqui está falando de tirar o homem de lugar nenhum, pelo contrário, a gente quer trabalhar nessa grande parceria que é esse ambiente de sucesso e próspero. Aí eu já vou te responder essa visão de evolução de mercado. E antes disso, vou falar uma observação importante. Quando você fala da apresentação da CV e das soluções que vocês colocam, a gente sabe hoje que lead, funil de vendas e digital marketing é commodity. Se você não tem isso, você já está fora. Então, a gente já está trabalhando num modelo que a experiência digital ela é commodity, o CRM, ele é necessário. O que eu trago aqui por meio dessa visão é como é que você se destaca nesse grande oceano hoje que já é um oceano vermelho. E a pandemia acelerou muito esse processo, então hoje todo mundo está disputando espaço nesse grande cookie pool ou nessa data lake ou data ocean, como você quiser chamar, nesse ambiente digital onde todo mundo precisa se destacar para pegar esse clique. Quando a gente olha aí os diferenciais, eu entro com essa visão estratégica onde gênero é relevante. E é respondendo a sua pergunta, nós evoluímos? Nós evoluímos sim. Eu comecei esse movimento, Fábio, há quatro anos. Se eu te contar aqui tudo que eu já ouvi, tudo que eu já sofri nos últimos quatro anos de dificuldade, de obstáculo para chegar onde eu cheguei hoje, que o Instituto é consolidado, reconhecido, eu sou premiada por ele e tudo mais, a gente vai sair do cafezinho da manhã aqui e a gente vai ter que ir para o happy hour e tomar um binho. As lamúrias vão ser grandes. Só que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu tenho um olhar sempre positivo e eu sei que para você nem abrir janelas, é derrubar muros mesmo, porque são mudanças estruturais e de visão que não existiam no mercado. Quem diria que há quatro anos ia chegar uma arquiteta ali, recém saída de uma incorporadora, começar um movimento que hoje tem 1.500 mulheres organizadas no nosso Instituto. Então, essa construção tem sido feita com muita insistência, persistência, por N obstáculos que eu já tenho lidado e continuo lidando. O ponto é, nós chegamos hoje num momento em que outras circunstâncias corroboram para isso. Não é só mulheres imobiliárias. Eu acho que o que eu faço e o que o Instituto faz tem mais de 70% de peso no mercado? O mercado tem, mas a gente tem um contexto global pela causa, é fato. A gente tem a pauta do ESG entrando com tudo nas empresas, especialmente nas empresas listadas na Bolsa do nosso setor, porque isso vem com uma premissa de investimento, ou seja, o dinheiro está sendo orientado para quem tem essa decisão e essa consciência implantada em ações efetivamente concretizadas e práticas. e a gente tem hoje um contexto social onde a presença feminina está sendo endossada por meio de outras N iniciativas. Não é só imobiliário. O que eu acho que foi a grande visão que eu tive há quatro anos é de trazer a experiência que eu tenho por meio dos meus cursos que a gente já leu no começo, de segmentar para o imobiliário. Por quê? Porque como eu conheço o mercado e tenho experiência desse setor, são nuances que a gente não consegue falar se a gente não criar esse caminho. Então, hoje, Fábio, eu acho que a gente tem muito mais maturidade para, de repente, voltar aqui numa edição e eu começar a te falar da importância de a gente falar de diversidade racial, LGBTQIA+, diversidade PCD, porque o guardativo da diversidade é muito amplo. Estou falando aqui da pauta feminina porque é o meu lugar de fala. Só que a gente tem que abrir esse contexto para outras formas de pensar... É cuidar de forma geral, né? que ela é... Pois é, mas a gente... Aí eu estou fazendo o meu olhar aqui uma visão crítica pessoal, tá? Eu acredito que o mercado ainda não está preparado, não tem maturidade para falar de diversidade como ela deve ser falada. Eu acho que o trabalho do Instituto é preparar o território para isso. O próximo passo é a gente abrir a diversidade como ela deve ser tratada de uma forma bem ampla. mas eu vejo que os últimos quatro anos foram trabalho de fundação. Vamos usar a construção como referência. A gente está criando as fundações para depois construir essa estrutura de falar de diversidade de uma forma mais ampla. E aí, Elisa, como você fala assim, você está fazendo a fundação, o nosso papel é tentar enrigar de algum jeito, que seja um pouquinho a gente levar essa linguagem, né? Porque eu sei que... Imagino o quanto você é resiliente, imagino o quanto você luta, por isso que eu parabenizo pela iniciativa e do que é fantástico. E quem quiser fazer parte dessa iniciativa, como é que faz para fazer parte do Instituto para estar junto com você nessa jornada? Então, vamos lá. Primeiro, qualquer mulher, qualquer pessoa que se identifique com mulher, para eu falar de uma forma bem ampla e diversa, pode acessar o nosso site, que é o mulheresdoimobiliario.com.br e clicar e faça a parte. Vai preencher uma ficha de inscrição para a gente saber qual é a sua atuação no setor, como é que você hoje se posiciona no setor. Nós temos mulheres que atuam em todas as áreas, de ponta a ponta, da venda, a parte, a donas de construtoras e incorporadoras, arquitetas, advogadas, são mulheres que atuam em toda a esteira imobiliária e você vai fazer parte dos nossos grupos exclusivos para essas mulheres e a gente tem dentro do Instituto algumas iniciativas. Então, hoje, como que o Instituto está organizado? Nós somos uma associação sem fins lucrativos com um conselho consultivo composto por nove mulheres. Eu sempre trouxe a cadeira de diretora-presidente e nós temos as diretorias executivas que lideram cada vertical que nós atuamos hoje. Então, a gente tem uma vertical chamada Amazonita, que é o nosso think tank feminino. Nós pensamos o imobiliário por meio de mulheres em posicionamentos estratégicos. A gente tem ali 43 mulheres em cargos de alta liderança, são diretoras, CEOs, fundadoras de empresas. Depois, a gente tem uma vertical chamada Ametista, que são as corretoras de alto desempenho. Então, corretoras que performam ali numa média de VGV ano com... a gente tem uma régua de pelo menos 15 milhões de VGV ano, a gente trabalha com mulheres que têm uma alta performance de venda para nortear o mercado a respeito de boas práticas, essencialmente sobre boas práticas de vendas no mercado. Depois, a gente tem uma vertical onde a gente organiza as mulheres que são as advogadas autônomas do mercado imobiliário, com bastante enfoque em também mostrar governança, essencialmente para a equipe de vendas, eu acho que isso tem muito a ver com o conceito CV, a gente tem o nosso braço social, que é o Mulheres Imobiliário Capacita, onde a gente trabalha com duas frentes dentro do Capacita, a Karina Lemos, que é a nossa diretora executiva que coordena brilhantemente essa iniciativa, então a gente tem uma iniciativa que a gente fornece bolsas de estudo para mulheres vulneráveis fazerem o TTI, se tornarem corretoras, a gente começou isso na pandemia, a gente continua com essa iniciativa, oferecendo não só a bolsa de estudo para o TTI, mas como toda uma trilha de conteúdo adicional, grupo de apoio, trabalho para evitar evasão escolar, e a gente trabalha com vagas afirmativas nesse braço para mulheres negras, para mulheres trans, olhando para mulheres em situação de vulnerabilidade social e financeira. E também a gente tem dentro do Capacita uma oficina de capacitação de mão de obra feminina para construção civil, que é liderada pela Geisa Garibaldi, que é uma das nossas conselheiras, e a gente já executou duas oficinas em parceria com o governo do estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes e Carapicuíba, capacitando mulheres para trabalharem nas obras do projeto Viver Melhor da CDHU. A gente já tem isso implementado, quem quiser conhecer mais no nosso site, ali na Abinha Capacita, tem os vídeos, é bem emocionante, porque tem uma transformação de vida, eu digo que a capacitação técnica, ela é a ponta do iceberg, porque a transformação que a mulher passa por meio dessas oficinas, ela é muito profunda. E nós temos nossos núcleos regionais, que recentemente nós abrimos, são os núcleos de Santa Catarina, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Uberlândia, Rio de Janeiro e a sede aqui em São Paulo onde eu fico. Nordeste não tem ainda, nenhum núcleo regional, então convido nossas incorporadoras do Nordeste, as mulheres do Nordeste brasileiro, estão no Paixonado Nordeste, para ter aí, fazer parte do Instituto. Vamos engajar as mulheres do Nordeste, nós temos muitas mulheres no nosso grupo que são do Nordeste, mas ainda a gente não abriu a representatividade regional, mas estamos mapeando. Vou te apresentar algumas que eu acho que tem boa referência que pode ajudar nisso. Ótimo. Falando por ano, então parabéns por esse trabalho, mas parando um pouquinho aqui o Instituto, agora eu queria saber da autora Elisa, falasse um pouco dessas duas, desses dois livros, o que é que você quis trazer, tanto com as proprietárias e degrau quebrado. Eu sei que aqui não tem tempo para ser em detalhes, mas se você puder falar um pouquinho daí da autora Elisa, Bom, como é que surge uma autora no meio disso tudo? Quando eu saí do universo corporativo, Fábio, eu comecei a escrever muito no LinkedIn, uma plataforma corporativa, e eu comecei a escrever muito sobre mercado imobiliário no LinkedIn. E aí em 2019 eu fui eleita a LinkedIn Top Voice, que é uma lista de pessoas que se destacam nessa rede. E depois desse título, eu fui convidada para escrever em alguns portais. Então eu fui colunista do Mob Report por mais de dois anos, depois fui colunista do ConnectiMob, escrevo para a HSM, que é uma revista bem consolidada, importante, há mais de dois anos, sou colunista da Exame. E esse trabalho de escrita foi me orientando para o sentido de organizar tudo isso numa obra para poder falar sobre o quão importante esse papel feminino no mercado imobiliário. Mas mais do que isso, como que é uma mulher que se torna proprietária, e aí eu uso do livro como o imobiliário sendo o pano de fundo, mas ele cabe para qualquer setor, porque a mulher que ela se torna proprietária, que ela tem sua autonomia, sua independência financeira, ela conquista uma independência de vida. E isso eu vou traçando no livro por meio da minha história, da história do Mulheres do Imobiliário, desses dados todos que eu trouxe na nossa conversa. E esse é o resultado de proprietárias. E isso é o... A ascensão da liderança feminina no mercado imobiliário é o pano de fundo para trabalhar sobre esse viés de se olhar de independência feminina. E aí, no meio desse processo todo, a minha vida pessoal também se transformou, eu passei por um divórcio, mudei toda a minha... o meu posicionamento digital, porque mexeu também bastante com a minha vida pessoal. E nesse contexto, o LinkedIn também me convidou para escrever, para gravar, na verdade, três cursos para o LinkedIn Learning, que é a plataforma de conteúdo do LinkedIn. Também tem um conteúdo na plataforma da Forbes, que lançou recentemente. E aí, com base nesses conteúdos de presença feminina no universo corporativo, porque meus cursos para o LinkedIn são sobre mulheres em cargos de liderança, sobre mulheres em ascensão. As minhas colunas na revista HSM, elas são voltadas para a presença feminina no universo corporativo. Eu compilei esse conteúdo no Degrau Quebrado, que é o livro que eu lanço agora em maio, que fala sobre os obstáculos da carreira feminina, como é que a gente identifica e como é que a gente usa do obstáculo para se tornar grandes oportunidades, que foi o que aconteceu também comigo quando eu me vi ali num obstáculo da minha carreira e resolvi empreender e por meio do empreendedorismo também fundei uma causa que hoje é o maior grupo feminino do mercado imobiliário nacional, é o primeiro, é o maior, é o mais consolidado. Então, essas são as experiências que eu trago nesses dois livros e sem dúvida alguma por meio dessa conversa de identidade, de empatia com a pauta feminina, a gente vai criando um mercado mais diverso, mais empático e mais gentil com a causa das mulheres. Isso mostra o peso de vocês mulheres, as facetas, quantas facetas, a altura versus levar ao instituto, empreender no mercado imobiliário, então parabéns mesmo por todo esse trabalho desenvolvido. E Alisa, já chegando finalmente, se deixasse, como você falou, a gente ficava aí até o horário do almoço, dependendo das situações que a gente fosse debater, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a visão do mercado, eu diria um pouco de futuro, o que você vê ali, e já indo para o finalmente, para considerações finais, se você quiser deixar um recado, principalmente para incorporadores que nos assistem, incorporadoras tanto masculinos, como mulheres, femininos, se você pudesse deixar um recadozinho aí da Elisa, de tudo o que você está construindo aí no mercado imobiliário. Bom, pensando no mercado presente e futuro, porque o que a gente faz hoje já vai refletir no mercado futuro. Fábio, é evidente que a gente está passando uma grande transformação digital do setor, e o setor ainda tem muito o que trabalhar para embarcar essa tecnologia por meio da experiência do setor imobiliário. É um setor ainda muito artesanal, quando a gente pensa na produção, e ainda pouco tecnológico, quando a gente pensa na implantação disso no nosso dia a dia. Então, a gente vai ainda precisar implementar muito disso na nossa jornada externa produtiva. E quando a gente vai falar de aumentar a tecnologia do setor por meio de ferramentas, de implantação de sistemas e mentalidade, que é o mindset, a gente vai precisar reforçar cada vez mais a nossa habilidade humana. E acho que é aí que entra o aspecto dessa pauta da diversidade como sendo um fator tão fundamental para a gente trabalhar daqui para frente. A gente vai ter que começar a entender comportamentos de consumo, comportamentos da sociedade, casamentos, divórcios, novas configurações familiares, tudo isso é demanda de mercado. Mudanças estratégicas como a gente teve recentemente na pandemia de olhar para demandas de mercado em regiões mais afastadas para ter melhor qualidade de vida, tudo é demanda, tudo é demanda para o mercado imobiliário. Então, entender do ponto de vista generalista para ser especialista, essa para mim é a principal tendência do mercado. Não adianta a gente entender totalmente de dados e não entender de imobiliário, a gente viu os impactos dos layoffs das empresas de tech, porque você tem pessoas muito entendidas de dados e não entender de mercado imobiliário. Então, a gente precisa ter cada vez mais profissionais generalistas e especialistas em imobiliário e a entender de comportamento, a entender de sociedade, e a entender de perfil humano. Então, essa para mim é a principal tendência quando a gente olha para mercado. Pensando em mulheres do imobiliário, a gente tem uma meta ousada de atingir 3 mil mulheres esse ano. 3 mil mulheres. agora em maio, no dia 13 mil. A gente já passou de 1.500 e a gente tem o nosso evento anual, já fica aqui meu convite para você e para toda a equipe estarem no dia 16 e 17 de maio em São Paulo. A gente tem o nosso evento anual aqui acontecendo em maio e a gente pensa, né, agora em soluções de cada vez mais capacitar as mulheres para esse mercado em parcerias estratégicas com as empresas, com profissionais. então meu convite para quem está nos escutando e conhecendo desse projeto para fazer parte, também contatar o Instituto para que a gente possa juntos, juntas e para ser ainda mais inclusivos juntas, conseguir tornar esse mercado diverso, inclusivo, empático, lucrativo e cada vez mais evoluído do ponto de vista humano e de negócios e também tecnológico. Inclusive. Bom, Alisa, que bate-papo, show de bola. Alisa Rosenthal, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast TV na Prática. Pode contar com um amigo e com um parceiro estratégico, eu sei que tanto o Cienjo como o CV e em relação aqui hoje, Alisa, a gente tem mais de 150 mil corretores na nossa esteira, no nosso ecossistema, a gente tem mais de 2 mil correspondentes, a gente tem mais de 25 mil imobiliárias, usuários gestores, mais de 38 mil. Então, assim, o que você precisar para a gente divulgar essas iniciativas, eu estou aqui à disposição, coloco o nosso marketing, coloco o nosso time à disposição, porque o exemplo também que nós fazemos dentro de casa, tá, Alisa, a gente saiu aí talvez de 25% a 30%, hoje praticamente meio a meio, Alisa, são mulheres, porque na área de software também tem muita visão, né, que os homens desenvolviam, hoje não, hoje já é bem equilibrado, a gente tem muitas mulheres aqui na liderança, eu mesmo gosto de trabalhar muito com mulheres, né, não é como você falou, equidade é isso, não importa o gênero, o que importa é a competência, o que importa é a capacidade, o que importa é o quanto vocês ajudam a nos transformar, né, então assim, pode contar com um parceiro, um amigo e uma empresa para ser parceiro do instituto que for necessário para divulgar não só essa causa, mas divulgar essa paixão que vocês têm para o mercado imobiliário, tá, parabéns novamente pelo trabalho que você realiza, show? Bom pessoal, chegamos mais do fim, você vê na prática de um podcast todas as terças-feiras e hoje nós tivemos aqui Elisa Rosental que trouxe um pouquinho da sua experiência como área técnica da incorporação, trouxe um pouquinho da sua experiência como um grande instituto que ela desenvolveu e falou dos seus livros, né, você só não disse uma coisa Elisa, que agora eu me lembrei, seus livros, quem tiver interesse de adquirir, vai por onde? Então disponível que está lá Amazon. Na Amazon, então show, na Amazon, não é jabá, mas a gente tem que divulgar, né, e é para o finalmente, aqui Samuca depois vai brigar porque eu ia para fechar, mas poxa, não podia divulgar onde está seu livro, né, na Amazon, então quem tiver interesse de conhecer os livros aí da Elisa, que ela falou agora no nosso podcast, vai lá na Amazon e pegue os livros falando sobre mercado imobiliário. Então muito obrigado por fazer presença em mais um podcast e lembre, nos siga aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify, em todas as nossas redes sociais e no nosso site. Todas as terças-feiras, 18h18, 1 de Lida é 8 de Infinito. Vamos juntos transformar esse mercado imobiliário. Obrigado, beijo Elisa, obrigado por tudo. e aí e aí Obrigado.